Na verdade, eu estava numa empresa, né? Só que eu recebi uma outra oportunidade, achando que fosse melhor. E três meses depois, fui demitida. Você vendo as contas chegando e você não tendo dinheiro pra pagar, e você vai ficando nervosa devido à restrição no nome. Eu sempre gostei desse meio, né? De produção, figuração. Vem me ajudando no meu sustento, mas ainda não é o suficiente, justamente por essa incerteza. Então, se eu tenho trabalho, eu ganho. Se eu não tenho, eu termino não ganhando. O importante é trabalhar. E tudo que aparece, eu abraço. Então, uma hora eu estou chamando as pessoas pra trabalharem, os figurantes pra trabalharem. Outra hora eu estou como fiscal das gravações. Outra hora eu mesma estou como figurante. É uma coisa que meu pai sempre me fala, né? Que ele fala assim, filha, a única coisa que a gente tem na vida realmente é o nome. Serasa Consumidor. A gente se importa com a sua história. Aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto